O Conjunto Habitacional Lê da Amêndola, com 548 unidades, começou a ser construído em abril de 2014. A placa na frente do conjunto indica que deveria ser entregue em outubro de 2015. A entrega, no entanto, vem sendo prorrogada já há cinco meses. A Prefeitura diz que não interfere no processo que envolve a construtora e o Banco do Brasil. O secretário municipal de planejamento, Ronaldo Câmara, sugeriu recentemente, inclusive, que o contemplado procurasse o Banco do Brasil para obter informações. O contemplado, Jair, disse que seguiu o Conselho à risca, indo ao Banco do Brasil e ficando frustrado. No banco não conseguiu nenhuma informação sobre a entrega das chaves. Na sexta-feira, eu procurei o Banco do Brasil, eu e a minha esposa. Chegamos lá, passamos a informação para ele lá, disse que o secretário pediu para os contemplados, que é a minha esposa que foi contemplada aqui do Lê da Amêndola. A gente foi procurar a informação com o gerente do banco, a gente foi procurar lá para saber como estava o andamento dela, do processamento aqui do Lê da Amêndola. E o gerente passou a informação para a gente, disse que a Prefeitura não obteve nenhuma informação para eles. Então, o que acontece? O gerente do banco não soube dar nenhuma explicação, aqui do Lê da Amêndola, disse que só queria saber por que, como que estava demorando a entrega das chaves aqui do Lê da Amêndola. Lá no banco eles não tinham nenhuma informação para dar para vocês? Isso, correto. O gerente do banco falou, disse que a Prefeitura não teve nenhuma, correspondente à informação deles lá da Prefeitura, e disse que não tinha nada a ver com a responsável com a construtora aqui do Lê da Amêndola. Em entrevista ao canal do Cidadão da TV Barretos, o prefeito Guilherme Ávila informou que o atraso na entrega dos imóveis seria por falta de pagamento do governo federal à construtora. A Sandra do bairro América, Sandra, obrigada pela sua participação, ela pergunta quando serão entregues as casas do conjunto Lê da Amêndola. Sandra, ótima pergunta e oportunidade de responder. A Prefeitura cumpriu com todos os requisitos do que compete a ela para poder entregar as casas do Lê da Amêndola. O que acontece? O governo federal não pagou a construtora, a construtora começou a fazer as obras mais devagar para poder entregar. Por isso o atraso. Agora, o que acontece? Existem algumas casas que estão faltando alguns detalhes. uma pintura, está sendo feita uma vistoria com cada proprietário em cada casa para ver se está certo com as torneiras, interruptores, lâmpadas, toda a parte de energia e pintura. Se a Prefeitura autoriza a entrada das pessoas dessa forma que está, nós poderemos ter aí, quem sabe no futuro, um outro incidente como nós tivemos no Luiz Espina no Bloco Turim. E nós não queremos isso. Então, nós estamos garantindo a segurança das pessoas que vão morar lá, das 548 famílias que vão morar no Lê da Amêndola, que é o Barretos 3. Então, nós vamos entregar quando todas as obras estiverem adequadas, para que os moradores que estejam lá possam ter muita felicidade na sua vida. E não que possam ter transtornos, como a gente tem visto em alguns empreendimentos imobiliários na cidade de Barretos. Então, não há previsão? Não há previsão. Depende da construtora agora poder entregar todas as obras para que a gente possa dar essa autorização de entrada da população. No meio dessas versões todas, o contemplado Jair está cansado de ir até o conjunto habitacional e apenas olhar para as casas. Ele espera que as partes se entendam para que ele possa ocupar uma das casas, já que paga aluguel e sua mulher está grávida. E no caso, a gente, como eu e a minha esposa, a gente mora de aluguel, né? Então, a gente está cansado de ficar esperando a vontade deles, né? Que o Banco do Brasil não dá nenhuma resposta, nem provavelmente a construtora, né? Porque a construtora está demorando demais, entendeu? Então, a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente quer mudar logo. Tem muita gente que foi contemplada, tem muita gente que está querendo mudar também, está cansado de ficar esperando aqui, entendeu? Você acha que está acontecendo aí, parece que está acontecendo um jogo de empurra? Isso, é um jogo de empurra, empurra, com certeza.